Do meu lado direito, neguinho parafuso, fechou? Gaflou, começa? Neguinho parafuso, começa, fechou? Aí, neguinho, separa a brava, meu mano, o Palmeira tá ganhando de fato. Solta, meu parceiro! Vai! Gaflou! Gaflou! Quer puxar, pai? Só um pouquinho, você também, ó. Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nasceu. Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer. Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. E quem nasceu, nasceu, e quem nasceu, não nascerá. Canta ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, então pode pá. Desde que neguinho já chega, aqui é para começar. Sabe o que é você, sabe o que eu vim, é só pra exterminar. Tipo neguinho, parafuso, verdadeiro, travador, trovador. Cê sabe, meu mano, que é que eu nem preciso liberar minhas dor. Na cultura, cê sabe que eu trago só sepultura. Entende, meu mano, cê sabe que eu acabo contigo, nem é por causa de altura. Mas cê sabe que se você vem, você já chega e toma até um bloco. É tipo você tentando rimar com neguinho, cê sabe que é só stop. Eu não tento, eu executo, eu nem discuto, se eu sei que eu tô certo. Eu tô discreto, cê tá muito longe, eu tô ganhando, a vitória tá perto. Mas calma, meu mano, que eu já tô te explicando. Sabe por que que cê não tá prendendo? Cê quer falar do parafuso desde aquela época que eu tô te batendo. Cusão, calma, J-mão, cê muda o nome. Mas sabe, mano, que é a mesma rima. Diferente do vinho desse cara, o tempo passa aí, ele piora. Ah, para com isso, mano, sabe que cê erra. Entende, né, meu mano, neguinho, te dizerda. Cê não entendeu, meu mano, com neguinho, cê dá xilique. Que manevinho, nós te amassamos, depois comemora bebendo whisky. Tá, mas cadê a resposta? Na moral, mano, faltando refeito, tá travando na bosta. Isso daí é o quê? Medo ou respeito, cê tá ligado? Eu falo de merda quando eu lembro seu nome. Consome, cê não entende, cê é fraco. Cê tá tremendo, segurando esse microfone. Ah, para com isso, eu não tô tremendo nada. Vê cê pegar a rima que não é intercala. É tipo rimando com esse cara. Só preciso fazer uma rima que é rara de improviso. Entende, meu mano, cê sabe que o James cê corre perigo. Corre até com o seu Tesla, mas cê não corre aqui comigo. A bad ajuda pro Elon Musk, que essa rima é fraca, sem tecnologia. Eu acho que esse cara é muito fraco. Se pá, tá faltando sabedoria. Cê tá ligado, falou do meu tênis. Só que no beat eu te matrato. Cê é muito fraco, eu te amasso. Não serve nem pra sola do meu sapato. Fato. Cê é louco, hein? Aí. Por ordem de rima, cês tão ligado? Barulho para neguinho parafuso. Barulho para gaflou. Vou pedir só mais uma vez pra afirmar, fechou? Barulho para neguinho parafuso. Barulho para gaflou. 1x0 gaflou, terminou, volta, certo? E aí, DJ Gui? Cê é louco. Aí, eu vou chamar naquele, ó. E essa é a história do anão que disse a babá. Anão de chabá. O anão já disse a boi. Tipo assim, então. Demorou. Mena, cê sabe que aqui eu sou trático. Eu vou matar esse cara aqui que eu sou prático. Falou do Tesla, mano. Isso é fato. Pra matar esse cara que é o piloto automático. Cê sabe, automaticamente. Eu mato esse cara entrando aqui na mente desse demente, pô. Cê é prepotente, sou tudo aquilo que cê quer. Por isso, cê tenta no final só da migué. E no meu pé, vai ficar pra trás. É quatro rimas, cê já sabe. Daqui a pouco aqui tem mais. Tem mais o quê, meu mano? Falar de informação. Desculpa, cê não passou nessa graduação. Cê não entendeu que é daquele tempo que cê é meu freguês. Pra ganhar do gaflou. É 4-3-3. Três atacante. Você passa vexame. Entende pra plateia. Hoje eu chego e já jogo o seu sangue. Cê não entendeu, meu mano? Aqui cê tá xilique, é libertador. Cê vai chegar e conquistar o Champions League. Não é 4-3-3. Pra você é outro e quinhentos. Essas rimas aqui de graça. Liga pro 0800. Mas calma na moral que eu não deixo pra depois. Essas rimas sua de game é 4082. Cala a boca, liga lá pro 02. Ou se não, 4-2-2. Aproveita e pede lá seu Play 2. Cê não entendeu, meu mano? Cê não tá paro pra esse round. Pega seu Play 2. Cê não tá pronto pra esse play gaud. Aê, na moral. Cê sabe que cê já apanha. Vou te explicando, mano. No verso cê não tem a manha. Porque cê sabe moral. É igual controle aliado. Esse flow que você manda. Tá se aperta no quadrado. Passa uma boca, meu mano. Que mané controle eu tô descontrolado. Vim pra acabar com esse cara. Cê tá amassado. Cê não entendeu, meu mano? Que você é meu freguês. Não importa. Se você volta, eu te amasso mais um mês. Tá muito louco. Aí, eu não sei se cê estava presente na edição passada, tá ligado? Mas eu só aceito terceiro se for unanimidade. Então, não ouve. Fechou? Então, vamos pra votação. Aê, por ordem de rima. Quem gostou das imãs do Gaflô? Barulho. Quem gostou das imãs do Neguinho Parafuso? Barulho. E quem quer o terceiro round? Barulho. Ainda tão pegando no tranco. Na próxima, eu aguardo vocês. Fechou? Terceiro round. Naquele naipe. Já tirou para o ímpar? Certo. Terceiro round. Mão pra cima, porque tudo que vai, volta. Fechou? E aí, neguinho? Tá preparado, filho? Mano, mano. Solta o G. Puxa o da casa, ó. E na moral. Isso é a batalha central. E na moral. Isso é a batalha central. A humildade é essência, o respeito é fundamental. Na moral. Isso é a batalha central. E na moral. Isso é a batalha central. E na moral. Isso é a batalha central. A humildade é essência, o respeito é fundamental. Pode pá, pode colocar seu óculos ou ocular. Cê sabe que nada disso aqui vai adiantar. Tipo aquele cara que chega para avisar. Bate de frente com o neguinho que eu vou derrubar. Entende, né, meu mano? Não é improvisado. Bota o seu óculos que cê é muito mascarado. Cê não entendeu, meu mano? Aqui sou pistaleiro. Pode tá usando ouro. Porque eu que sou guerreiro dessa prata. Entende que eu te mato e já pego até uma prada. Para a minha coroa e também eu levo pra gata. Cê não entendeu, meu mano? Que minha rima nunca para. Cê não percebeu que o James é um macaco que sempre dispara. Ó o papo desse cara, mas eu vou botar o terror. Foda-se o meu ouro. Minha rima tem mais valor. Cê já tá ligado na moral. Gafrou aqui que brilha. Cê pode até tentar, mas eu te amasso nessa trilha. Calma. Cê já sabe que eu bato palma. Trauma. Cê vai sair daqui porque cê é um fracote. Cê quer falar, meu mano? Pra mim cê é muito fraco. Cê manda 30 rimar. 29 foi suporte. Calma sua boca, né meu mano? Cê sabe que eu chego nessa fita. Até porque em menos de 24 horas cê percebe que o neguinho que é a pura carga explosiva. Tá ligado? Por isso na revolta. 24 horas é muito. Pra te vencer é só um bate e volta. E se você quiser, pode ser no tradicional. Aquelas fitas cê perder pro pai aqui já é normal. Que me dá. Cê tá falando? Cê sabe que eu já chego nessa rima sempre intercalando. Até porque cê sabe sempre tem aquela revante. Cê não percebeu que hoje eu vim pronto. Tipo uma avalanche. Eu percebi. Avalanche já tá caindo. Igual o seu nível humano. Que tá sempre decaindo. O papo desse cara é que eu tô amassando. Cê nunca aqui tá rimando. Cê tá sempre se explicando. Certo família. Vocês ouviram e votam por favor. Por ordem de rima. Quem gostou das rimas do neguinho parafuso, barulho? Quem gostou das rimas do Gaflom, barulho? 2x1 Gaflom. Gaflom tá na próxima fase. Satisfação, barulho pros MCs. Gaflom tá na próxima fase. Tchau.